Uma boa notícia aqui, lembra daquele bombeiro que se feriu no tombamento do caminhão dos bombeiros na semana lá na ponte do Badenford? Como é que tá a situação dele? Ele tá no hospital ainda ou não tá mais, hein, Moisés? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Notícia boa, né? Ele precisou ficar internado no Hospital Santa Isabel por dois dias pra se recuperar de algumas lesões em decorrência desse acidente que a gente mostrou aqui no Balanço Geral. Mas a informação é boa, ele já foi liberado, recebeu alta ontem do Hospital Santa Isabel, ontem à tarde mesmo. Ele foi se recuperar, agora tá descansando em casa, se recuperando desse susto e desse acidente. A informação veio por meio de uma nota oficial da corporação que falou que ele não teve lesões graves, né, decorrentes do acidente. E o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Blumenau ainda agradeceu, né, em público, todo o apoio e carinho recebido aí de toda a população em relação a esse assunto. Só pra gente relembrar, o acidente aconteceu ali, né, na terça-feira, na Rua Bahia, aqui em Blumenau. O caminhão do Corpo de Bombeiros Militar se deslocava pra uma ocorrência quando se perdeu em uma curva e acabou tombando. A boa notícia, né, que nada grave aconteceu com esse nosso bombeiro que tava indo atender essa ocorrência, né, Rodrigo? Tá se recuperando e a gente deseja saúde e que seja uma recuperação aí bem rápida, que em muito breve ele possa voltar aí a prestar o importante serviço do Corpo de Bombeiros, né, que ele presta pra toda a população aqui de Blumenau. Rodrigo. Obrigado, que bom, né, Moisés? Excelente informação e boa recuperação aí agora o sargento Silvio Krause, né, que é gente boa, eu comentei que essa semana vai estar parceiro nosso da imprensa, sempre solícito quando a gente vai em algum acidente, né, atender também, fazer o nosso trabalho, né, pra mostrar a situação, né, uma pessoa realmente muito querida, né, e a gente ficou muito feliz com essa notícia.